As obras brasileiras são revistadas no ônibus que as trouxe de Ciudad-de-Leste, no Paraguai. Presta o documento da senhora. Documento. Vamos descer aqui, me acompanhar? Em abordagem, no ônibus de linha, né? As duas senhoras estavam com mercadorias que estavam acima da cota de isenção. Não sei como aqui, ela mandou nós ficar aqui. Não sei o que ela vai fazer com nós aqui. É, nós está trabalhando. Uma cota de 300 dólares paga 20 reais, mas para nós que está sem emprego, já ajuda, né? A senhora vai ser encaminhada para pagar o imposto, tá? Por quê? Qual o valor disso aqui? Ele excede a cota de isenção. Toda a mercadoria delas foi lacrada, encaminhada para verificação. Se elas não tiverem cota, elas teriam que recolher o imposto sobre toda a mercadoria, sem direito à isenção dos 300 dólares. Senão, elas têm direito à isenção. A agente nos explica o procedimento, mas de repente, ela se surpreende. Algo grave está acontecendo. Fronteira entre Colômbia e Equador. Pela Ponte Internacional Rumichaca, circulam diariamente 800 veículos. Muitos deles transportam alimentos do Equador para serem vendidos nas feiras das ruas de Ipiales, na Colômbia, sem nenhum tipo de controle sanitário. Uma mulher é detida junto ao seu filho com um grande carregamento ilegal de bananas equatorianas não aptas para exportação. A mulher implora que o agente a permita passar e lhe propõe um acordo econômico. O agente se ofende com a insinuação e pede a documentação dela. Todo mundo me conhece. Eu vendo no mercado. Enquanto espera, e sabendo que a mercadoria será revistada, a mulher trama algo com seu filho. É para subir por ali, senhor? Avisa a gente direito que a gente vai, ué. A gente vai com o senhor. Encosta aí. Encosta, encosta aí. Encosta. Ai, meu Deus do céu. Eu vendo bananas. Mas não é a banana para exportação, é de descarte. E é a única coisa que eu tenho para manter os meus filhos, entende? Uhum. Em um momento de descuido, e aproveitando que os agentes estão ocupados, o filho foge na caminhonete com a mercadoria. De um momento para o outro, ela mandou que ele levasse a caminhonete. E fugiram, fugiram. Então, por bem, tragam a caminhonete. A gente foi embora porque não podemos continuar perdendo, perdendo. E é sempre a gente que se ferra, se ferra. Não me importo. Não me importa o que for, não me importa a surpresa, não me importa nada. Mas os meus filhos têm que seguir adiante. E eu não posso deixar os meus filhos sem comer. Graças ao seu sacrifício, talvez a mercadoria chegue ao seu destino. E eles consigam subsistir por mais um tempo. A tarefa da alfândega é tentar proteger a saúde da população. É uma história que se repete diariamente, onde as necessidades das pessoas se contrapõem à lei. Na alfândega de Foz do Iguaçu, duas mulheres brasileiras maiores de idade, procedentes do Paraguai, são descobertas levando aparelhos eletrônicos não declarados perante a alfândega brasileira. Enquanto isso, algo está acontecendo na plataforma número 2. Dois passageiros de um táxi são presos pela polícia militar, após descobrirem uma grande quantidade de maconha em uma bolsa que estava no porta-malas do veículo. O motorista do táxi, de uns 20 anos de idade, fica assistindo com as mãos na cabeça, enquanto a polícia confisca a droga. O jovem passageiro, nervoso, é algemado e levado em custódia. Com menor de idade, foi parado aqui agora e foi flagrado agora com essa quantidade de maconha dentro da bolsa, dentro do táxi aqui. Desconfiaram, pararam o carro e fez são. O exército, o BPFron também está aqui, a polícia militar, né? Estamos aqui hoje e conseguimos pegar essa quantidade de maconha com menor de idade. Está sem documento, mas ele disse que tem 16 anos. Os traficantes costumam usar menores de 16 anos de idade para transportar a droga, já que as penas são inferiores a dois anos e eles não são enviados à cadeia, mas a centros assistenciais. É muito comum na fronteira as pessoas tentarem atravessar com drogas em malas, em bagagens. É muito comum. E principalmente menores de idade. Agora ele vai ser encaminhado para a Polícia Federal, para as medidas cabíveis. 70% dos menores de idade que escapam dos centros assistenciais voltam a cair no narcotráfico. Eu estava lá no ponto de táxi esperando e ele chegou. Era a minha primeira corrida. Eu não... Eu não podia imaginar que ia acontecer isso. Eu perdi o dia. Quem vai me pagar? Eu não sei nem o que vai acontecer. Também não sei se eu vou ter problema aqui ou não. O motorista do táxi nega ter algum vínculo com o contrabando. Ele diz que só estava levando um passageiro para cruzar a fronteira. 80% das drogas encontradas é maconha. Agora nós vamos pesar e encaminhá-lo para a Polícia Federal. Enquanto o motorista é levado pela polícia para ser interrogado, a droga é pesada dentro da delegacia. A polícia é em duas etapas. 24, 890, essa nota para mim? 45, 570 gramas. Saindo da fronteira, o valor é de custo. Chegando nos grandes centros, o valor é superior. Quando a gente pega, a gente comemora, né? Porque quando eles passam, eles também comemoram. Agora é a época em que eles estão a safra. É alta produção. Então, teoricamente, o preço baixa. Porque a oferta é maior do produto. Na verdade, eu não sei o que eles querem. Se eu preciso declarar e se eles vão me liberar, eu não sei, eu não sei. O taxista vai ser encaminhado juntamente com o rapaz que estava carregando a droga. E eu nunca pensei que ia acontecer isso. O motorista é levado à promotoria, onde ele e o jovem serão interrogados para verificar e decidir o grau de responsabilidade de cada um deles neste delito. Mas as estatísticas não o ajudam, já que 30% dos táxis paraguaios detidos em Foz carregam droga em cumplicidade com o passageiro. Estas são as fronteiras perigosas da América Latina. Fronteiras perigosas da América Latina Fronteira entre Colômbia e Venezuela Milhares de pessoas cruzam a ponte internacional Simón Bolívar. A maioria são cidadãos venezuelanos. Mas por causa das brigas entre os dois governos, as medidas de ingressos são restritas. Apenas 5% dos cidadãos venezuelanos conseguem entrar legalmente. Por favor, por aqui, senhora. Uma jovem de 26 anos tenta cruzar a ponte com um passaporte alheio, tentando se passar por uma cidadã colombiana. Mas um agente a descobre e confisca o passaporte e a carteira real de identidade da jovem. Ele os entrega para a polícia. Não é dela. Isso é meu, eu conheço. Não, ela veio na frelê, é minha manicure. Eu não faço unha porque eu sou preguiçosa. A gente só se conhece daí mesmo, do salão. Não me interessa. Olha, eu trabalho fazendo unha, só isso. Por favor, me acompanha. Eu vim fazer a unha dela, eu vim só fazer o meu trabalho. Eu estava passando e como eu não tenho a droga desse passaporte, aí eles estão me acusando, porque eu não tenho essa droga que eles pedem aí. A jovem se desespera. Ela não quer ser presa. Eu não vim fazer coisa ilegal nenhuma. É sério. Eu não vim fazer nada. Eu não vim comprar nada. Ela tenta convencer o policial a deixá-la ir embora. Eu estou te pedindo, por favor, por favor. Mas o agente não vai desistir. A mulher se sente encurralada, então ela para no meio da ponte e exige que a polícia lhe devolva seus documentos. Por favor, não, não. Me acompanha, por favor. Não, então me dá minha carteira. Eu não posso fazer isso. Acompanha-me, por favor. Mas eu não vim fazer nada ilegal. A senhora pode me ouvir, por favor? Eu não estou falando que a senhora veio fazer algo ilegal. Me acompanhe, por favor. Só isso. Você tem que me acompanhar agora. Eu sou a dona do passaporte. Eu só entreguei meu passaporte para ela. Vocês vêm comigo. Não interessa. Vocês não estão entendendo, senhor? Não interessa. Por favor. A tensão entre eles aumenta. A jovem se recusa a cooperar. Então o oficial a lembra de que ela é acusada de cometer um delito grave. Mas ela estava bem na minha frente. Vamos lá. E eu não estou levando nada. Vamos lá e a gente conversa. A senhora pode me obedecer e vir comigo, por favor? Vamos, vamos lá. Vamos de uma vez? Por favor. Então me dá minha carteira. Eu não vou te devolver. Vamos lá. Não, não, não. Eu não quero ficar presa. Eu nunca estive na cadeia, entendeu? Não, não. Por favor. Tá bom. Se a senhora não me obedecer, eu vou ter que levar a senhora presa. Será que a jovem vai ficar presa? Boa tarde, tudo bem? Não existe uma delegacia aduaneira em Tumbes. Então os agentes peruanos controlam os veículos ao lado da rodovia para tentar evitar o contrabando de mercadorias. Eles param dois homens para uma inspeção de rotina. Como está? Bom dia. Oi, bom dia. Posso passar com isso? Ah, daí complica. Eu tenho aqui a nota. A nota fiscal desses venenos, por favor. Disso que está aqui atrás? É isso que o senhor quer saber? Essa mercadoria é proibida. Você é equatoriano, não é? Sou, sou sim. O agente descobre garrafas de pesticidas equatorianos proibidos no Peru. A entrada desses agroquímicos no Peru é restrita. O ingresso não é livre. Isso aí a gente usa para trabalhar. O jovem se desculpa com o oficial, dizendo que não são para vender, mas para uso pessoal em seu campo. Esse produto é equatoriano e é proibido aqui. E você tem umas 10 aqui. Essa mercadoria a gente usa só para trabalhar, não é para vender não, senhor. E não tem onde a gente reclamar ou alguma coisa? Se quiserem, vocês podem deixar a mercadoria abandonada aqui. Nós fazemos constar que a mercadoria confiscada irá para o Estado e não para um oficial aqui presente. O senhor não vai assinar? Não. O senhor não vai me dar o documento? Não, vocês não vão me devolver meus produtos? Claro. Aqui tem. Irritado com os agentes e sem compreender por que foram confiscados os agroquímicos, o homem e seu amigo vão embora reclamando. As substâncias confiscadas podem causar infertilidade, intoxicação e dano hepático e no sistema nervoso central. Fronteira entre Colômbia e Venezuela Uma jovem venezuelana foi pega pela polícia colombiana quando tentava entrar no país com o passaporte de sua amiga. E o documento dela é esse. É. Após tentar convencer o policial a deixá-la ir embora, a mulher fica nervosa e apavorada e se recusa a ir com o oficial até a delegacia. Se a senhora não me acompanhar, eu vou ter que levar a senhora presa. E aí vai ser pior. A senhora tem que me acompanhar. É só isso. Por favor. Não precisa fazer esse show. Eu só estou pedindo, por favor, tirar a carteira aqui custa 8 mil bolívares. Então a gente prefere gastar esses 8 mil aqui para comprar as coisas. É para isso que a gente vem, sabe? É para isso. Finalmente, e por temor às represálias, a jovem vai até a delegacia junto ao oficial, sua amiga e suas filhas. Ela fica frustrada. Para poder tirar o visto colombiano e o passaporte, ela teria de trabalhar dois meses consecutivos, sem gastar em aluguel, alimentos ou qualquer consumo mínimo para sua subsistência. Ela tem duas filhas. Ela vive sozinha. É mãe solteira como eu. Eu também tenho duas filhas. Hoje em dia, na Venezuela, um visto colombiano custa 250 dólares, mas o salário mínimo é de apenas 60 dólares. Ela deverá esperar até a polícia decidir, mas com certeza será deportada para a Venezuela e proibida de entrar na Colômbia pelo resto da vida. Estas são as fronteiras perigosas da América Latina. Suas palavras instauraram o medo e o ódio. Suas ações causaram devastação total. Mas como eles chegaram ao poder? Da violência, propaganda e terror? Nós revelamos os impressionantes padrões de comportamento e táticas utilizadas por alguns dos líderes mais controversos da história moderna. Ditadores, o livro de regras. Hoje, dez e meia da noite, no National Geographic. Predadores Africanos. Quinta, a partir das dez e meia da noite. E logo em seguida, o melhor de Predadores Letais, no National Geographic. Existem algumas maneiras de conhecer a Rainha Elizabeth. Você pode compor músicas de sucesso, aprender a tocar múltiplos instrumentos, formar uma banda, formar uma banda reconhecida nacionalmente, formar uma banda reconhecida mundialmente, ganhar mais de dez Grammys, ir morar no Reino Unido, contribuir para a economia, desenvolvimento e vida pública da Inglaterra, prestar um serviço considerado excepcional pelo Comitê do Palácio de Buckingham, ser nomeado Cavaleiro da Ordem Real da Rainha, e finalmente conhecer a Rainha. Ou, você pode se encontrar com ela no Especial God Save the Queen. Novo episódio sábado, nove da noite, no National Geographic. Fronteiras perigosas da América Latina. Fronteira entre Brasil e Paraguai. Através da Ponte da Amizade, que une Cidade Leste com Foz do Iguaçu no Brasil, passam mais de 15 mil pessoas diariamente. A cidade paraguaia concentra o maior tráfico comercial da América Latina. Sua zona franca, livre de impostos para todo tipo de produtos, atrai turistas interessados em aparelhos tecnológicos e eletrônicos. Centenas de ônibus por hora cruzam a fronteira que une essa área com o Brasil. Aqui, por amostrage, fiscalizamos os ônibus que entram no país. São ônibus de empresas, viajantes ou turistas. E, por amostrage, fizemos a fiscalização das bagagens. Os agentes fiscalizam os ônibus comerciais que chegam desde Cidade Leste. Muitas pessoas tentam passar mercadorias de ônibus, considerando que, por não serem veículos particulares, talvez o controle seja menor. Os agentes revistam atentamente todos os pacotes que os passageiros levam no carro para ter certeza de que não haja produto sem declarar. Mas eles não revistam apenas os passageiros. É comum que os contrabandistas ocultem mercadorias em alguma parte do ônibus. O agente descobre mercadoria contrabandeada escondida em um compartimento do veículo. Neste caso, são telefones celulares. Provavelmente, algum dos passageiros os colocou aí, sabendo que os agentes subiriam para fazer uma inspeção. No Paraguai, é possível comprar telefones celulares até 35% mais baratos do que no Brasil. Isso incita a este tipo de tentativas. É comum, às vezes, quando está na fiscalização, eles escondem na lixeira. Vamos ver se conseguimos identificar a pessoa. Não sei se vamos conseguir identificar ainda. É de alguém aqui? Aqui, vou perguntar. É de alguém esses aparelhos aqui que estavam na lixeira? Toda a mercadoria confiscada nos operativos realizados nos postos de fronteira fica nas mãos do governo brasileiro. Os celulares foram confiscados e a pessoa que tentou contrabandeá-los os perdeu. Mas ela continua a sua viagem com o resto dos passageiros. Fronteira entre Colômbia e Venezuela A constante desvalorização da moeda venezuelana faz com que vários colombianos cruzem a fronteira para comprar produtos baratos para depois vendê-los na cidade e obter lucros de até 80%. Duas irmãs de 60 anos caminham pela ponte com o resto da multidão, trazendo vários buquês de flores. Quando o agente da alfândega as vê, ele pede que parem. As mulheres não dão ouvidos e continuam caminhando. O agente alerta a polícia. Vamos lá, minha senhora, eu preciso que vocês me acompanhem. Não, 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 não. Eu preciso que vocês me acompanhem. Não pode tirar isso de mim? Não, minha senhora, vocês precisam deixar essas flores aqui, minha senhora. Vocês não estão entendendo? Previsão, calma, calma, precisam deixar as flores aqui e se retirarem, senhoras. Desde que o governo venezuelano revogou os controles sanitários em carnes e vegetais, O governo colombiano proibiu, por questões sanitárias, a entrada de todo tipo de carnes, flores e vegetais procedentes da Venezuela. Não temos cabis, são flores? Não, não, não vou devolver, não. Ai, vamos embora. Não, não, senhora, não, não vou devolver essas flores. Senhora, espera um pouco. Não vai passar. Não, não vou dar, não vou. Não, 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 isso está errado. Não, 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 não. Você está me ouvindo? Tem que esperar. Tem que esperar, senhora. Senhora, escuta. Não, 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 isso está errado. Tem que esperar. Não vai passar, não adianta. Não tem jeito de esperar, calma. Eu não estou dizendo nada. Não, senhora, não, senhoras. Estou dizendo para esperar. Estou falando para esperar, tem que ter calma. Não estou falando que ninguém vai passar, só que no momento tem que esperar, senhora. A senhora pode aguardar, por gentileza. Não, mas eu também mereço respeito, me entende? Eu também mereço respeito. Sim, sim, claro. Deixa eu explicar. O que acontece é que a minha mãe morreu, então a gente vem comprar aqui, porque lá não tem isso. Aqui é mais barato e essas não são flores. A gente não pode permitir a entrada disso, senhora. A senhora precisa entender que vegetais não são permitidos. As mulheres juram que aquelas flores são para o velório da mãe delas. Mas os policiais não podem permitir o ingresso. Eles devem ser muito estritos a respeito das medidas sanitárias. Mas como que eu vou voltar? Eu estou te explicando, eu estou explicando para a senhora. Mas olha o que eu estou levando. A senhora precisa entender. São só três, só três maços. Mas não importa se são três ou se são dois, senhora. É proibido, é proibida a entrada de vegetais aqui. Não, não, não. Eu juro pela minha mãezinha, eu não vou passar por aqui de novo. A senhora não vai entrar. Eu não vou passar minhas pernas e estou cansada. As duas irmãs são proibidas de passar com as flores pela alfândega. Elas voltam à Venezuela para tentar devolvê-las e recuperar o dinheiro de que tanto precisam. Todos os dias, milhões de pessoas cruzam as fronteiras tentando fazer uma diferença que os ajude a sobreviver. Os meus filhos precisam comer e... Se eu não levar, quem é que vai levar? Mas o trabalho mais importante é deter o narcotráfico. Parado aí! A lavagem de dinheiro. Os criminosos se aproveitam da dor e da necessidade das pessoas para fazer seus negócios. Eu só estou pedindo por favor. É para isso, por favor. O crime não tem fronteiras, mas ali estão as forças de segurança para detê-lo. Estas são as fronteiras perigosas da América Latina. O crime não tem mais de nada. 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 Obrigado.